Agora fala aí dos bancos que você ia falar. Qual é a diferença do Itaú para o Santander, para o Bradesco? O que você pode falar? Eu sei que você tem que defender todos, que você trabalha com todos. Na verdade não é nem questão de defesa. Se você perguntar se eu tenho meu banco preferido, eu até tenho. Só que eu sempre vou partir... Eu não vou nem te perguntar porque você não vai querer falar. Então, mas eu sempre vou partir da linha de que a gente precisa encaixar o cliente no que é melhor para ele. Perfeito. Isso é um ponto. Porque mesmo que eu goste mais do processo de banco X, eu sei que aquele cliente vai ser melhor no outro banco. E eu não vou colocar ele no banco que eu gosto. Entendi. Ou que é mais fácil para mim. Seja mais fácil. Simplesmente por isso. Porque eu vivo de indicação. Está certo. Então eu preciso que o meu cliente saia dali com a maior satisfação possível e me indique para o outro. Você já aprovou em relação à portabilidade. Exatamente. Então, mas é... Deixa de ganhar. É a minha forma de atuação, cara. Eu atuo assim. Por isso que você está esse tempo todo no mercado. É, creio que sim. É, acho que... Creio que sim. Então, quando você pensa na diferença dos bancos, em termos de processo, vou abrir um pouco deles. Em termos de processo, hoje a gente tem o Banco Itaú como um banco muito interessante na parte do processo. O Banco Itaú tem uma forma de conduzir o negócio muito desburocratizada. Isso facilita muito. Ele abriu muito a mente para a questão do imobiliário, né? Sim, sim. Eu vejo ele sempre batendo... É um banco que pensa frente, entendeu? É um banco que traz inovações no mercado constantemente. Tem um projeto extraoficial que se fala em contrato 100% digital. Poxa, é interessante isso. É, interessante mesmo. O cliente não vai existir mais papel, né? O cliente vai assinar virtualmente, que já é uma realidade hoje de todo mundo. O que ainda tem uma negociação com os cartórios para a parte do registro. Então, ainda estão entendendo como é que vai funcionar isso aí. Mas o banco já tem preparo suficiente para fazer. Imagino, imagino. Mas assim, então é um banco que... Então ele está um pouco à frente nessa relação do processo. É um banco tecnológico, né? É um banco que é muito tecnológico, então ele traz essa questão do processo mais enxuto. Também tem taxas bem agressivas no mercado. A gente tem o Santander. A maioria dos nossos negócios foram fechados pelo Itaú. É, é um banco legal. O Santander é um banco bom também. É um banco que, durante muitos anos, ele ficou um pouco queimado no mercado. Porque ele tinha um processo meio moroso, burocrático em alguns pontos. Mas é um processo que, quando você tem um profissional que entende tocando, funciona muito bem. Funciona muito bem. O profissional que você diz o que? O gerente te dando suporte ali? O profissional de crédito imobiliário mesmo. Ah, tá. Porque é um banco que tem suas características internas. Então você tem alguns pontos documentais que você precisa respeitar aí para que o processo corra certo. E aí, às vezes, dependendo da característica da venda, você acaba tendo um atraso que você poderia evitar lá atrás. Entendi. Entendeu? Então, assim, é um banco bom, mas é um banco que você precisa saber trabalhar. Você tem que estar assessorado para correr bem nele. Eu vou deixar você falar dos outros bancos, mas eu já vi muito acontecer de... Ah, eu vou tocar com a minha gerente. E, às vezes, a gerente coloca um agente de financiamento... Foi o que eu falei para você agora. O gerente entende de banco e crédito imobiliário é com consultor de crédito imobiliário. Não tem jeito. Que é justamente para dar essa velocidade, né? Exatamente. O que acontece é que algumas agências têm uma parceria com algum consultor já e o cara vai acabar atuando ali. Atuando. Não vai nem aparecer no processo, mas vai acabar... Exatamente. Mas eu vou puxar um pouquinho a praça para mim aqui, né? Porque o legal é quando o consultor tem a proximidade com o imobiliário. Sim. Porque facilita muito o processo com relação aos vendedores, ao imóvel, né? Sim. Não, e assim, nós tivemos processos juntos de o Roberto ir no cliente, fazer toda a operacional ali para o negócio acontecer e salvar o negócio. Porque era um cliente que não tinha conseguido crédito em instituições porque tinha um processo mínimo lá atrás que precisou, Roberto, fazer uma defesa. Então, assim, fez a viabilidade do negócio. Coisa que o gerente do banco que tinha um relacionamento não conseguiu fazer. É, então, é porque são pequenos detalhes do processo de crédito imobiliário que a gente vai pegando com o tempo, né? A vivência que dá isso para a gente, né? Hoje, eu tenho um entendimento muito maior do que eu tinha anos atrás a respeito do processo de obtenção de crédito. Então, eu sei como o analista de crédito vai analisar... Vai enxergar, né? Exatamente. Então, eu sei a defesa que eu preciso fazer para determinado cliente, tal, tal, tal. Isso a gente aprende com o tempo. Perfeito. Não existe aula para isso, né, Lohan? A gente vai pegando com o dia a dia. É a vida, né? Exatamente. Então, por isso que o profissional acaba facilitando nesses casos. Por isso que muitas vezes o gerente coloca o profissional para atuar. Perfeito. Entendeu? Principalmente quando é um caso mais burocrático. Você falou do Itaú. A gente tem o Bradesco, que é um banco culturalmente mais burocrático, né? O que não diz que... Não quer dizer que seja um banco ruim, não. É um banco legal de trabalhar. Tem o seu perfil segmentado também de cliente que é interessante trabalhar lá. Mas é um processo que, diferente dos outros bancos, ele é muito mais centrado na agência. E não significa que você vai gerar o contrato com o gerente da conta. Significa que o gerente trabalha em conjunto com o profissional de crédito imobiliário. Exatamente. A gente depende do gerente... Os outros são mais plataformas, né? Exatamente. Existe uma plataforma específica de crédito imobiliário. No caso do Bradesco, isso acontece em conjunto. Entendi. É porque o Bradesco, culturalmente, é um banco que valoriza muito o profissional dele lá dentro. Lá dentro. A maior parte dos profissionais que entram no Bradesco, ele vai fazendo carreira lá dentro. Ele entra como escriturado, ele vai até chegar a gerente. Até chegar... Exatamente. Superintendente, vai embora. Então, ele mantém isso no processo. Então, hoje você tem o gerente atuante muito junto do profissional. Entendi. Entendeu? Entendi. E a gente depende realmente do gerente. Então, no caso do Bradesco, hoje, como eu atuo, tá? Como eu atuo. Eu tenho meus parceiros, gerentes parceiros, que me ajudam. Quando o cliente tem um relacionamento já um pouco mais forte dentro de uma agência, aí eu vou usar o gerente dele, obviamente, porque eu não vou tirar lá. Mas se é um cara que não é cliente, ou então que às vezes, pô, eu tenho uma conta lá, mas não mexo e tal, eu vou jogar ele para a agência que eu vou ter facilidade para trabalhar. Para poder acelerar o... Porque eu dependo do cara. Então, eu vou jogar num gerente que já sabe o que está fazendo, entendeu? Sim. Total. E para acelerar o processo, justamente, o crime da venda. Exatamente. Para não impactar ele. Exatamente. Porque acontece, o que mais acontece no mercado em geral aqui, o cliente, ele visitar imóvel, ele teve ali, criou, tem a necessidade de comprar imóvel, começa a visitar, ele formula uma proposta e fala assim, agora eu preciso aprovar, vou falar com a minha gerente. E começa o processo. Só que do outro lado, o vendedor, ele já está no time de receber. Ele quer saber quando ele vai assinar e vai receber. Exatamente. E às vezes entra num banco que é um pouco mais moroso... E muitas vezes aquele imóvel ainda está no mercado recebendo visita. Sim, sim. Com pessoas interessadas também, às vezes com dinheiro na mão para pagar. E esse cliente não quer, bem lembrado, não quer dar sinal porque ele não tem a garantia que o banco vai aprovar ele. E vou te falar, eu mesmo digo para o cliente, sempre quando eu chego assim, ela tem que aprovar o crédito e tal, eu falo assim, cara, olha só, você não vai fazer sinal enquanto eu não aprovar. Porque é a sua segurança. É a forma mais segura. É a sua segurança, exatamente. Eu não posso... Eu não posso... Tudo bem, se o cara bater o pé, se tentar costurar um sinal de alguma maneira... Mas, cara, o ideal é você ter a carta de crédito na mão. Você está garantido. O banco está falando, eu vou financiar. É justamente o que eu recomendo. Eu não posso criar uma expectativa para o vendedor e nem criar um mau ônus para ele, de perder o sinal, porque a gente sabe que tem multas, pênaltis ali para os dois lados. O que acontece e, Lohan, você está de parabéns por fazer isso, porque eu conheço muito profissional que não faz. Não, não, é porque assim, a gente quer construir negócios duradouros, então a gente tem que prezar por isso. Então, legal você discorrer essas questões. E assim, vamos falar aqui num ponto, eu sei que você não trabalha caixa econômica, já ouvi muito cliente de falar assim, cara, beleza, mas eu prefiro caixa porque eu tenho a melhor taxa. Caixa econômica. Particularmente, eu nunca fechei negócio com... Na verdade, nunca não. Já fechei um negócio, mas assim, o time... Fala para mim, Lohan. Porque assim, o seu perfil de cliente... Tem que gerar polêmica, gente. Se não gerar polêmica... Não, não, tranquilo. Não que a caixa seja um banco ruim, mas o seu perfil de cliente, eu tenho certeza que você vai fechar pouquíssimos negócios na caixa econômica. A caixa econômica é um banco que... Ele é um banco público, é uma instituição pública. Beleza. Então, ela tem um caráter social, vamos chamar assim. Naturalmente, ela vai acabar puxando uma taxa mais baixa em alguns momentos, que fique claro isso. Sim. Porque muitas vezes a gente já teve taxas mais altas na caixa econômica do que nos bancos privados. Mas atualmente, hoje, tem até taxas tão bem próximas, na verdade. Em alguns casos, ela está um pouquinho mais baixa. Não são todos, não. Tá. Mas qual é o grande x da questão da caixa econômica? A caixa econômica, primeiro que o segmento dela não é o segmento de alto padrão. Sim. Então, a gente tem esse primeiro ponto. Então, não que ela não saiba fazer, não que ela não faça, mas não é o natural dela. Então, foge um pouco da curva do processo em si na caixa. O próximo ponto é que a caixa, por ser uma instituição pública, ela é um pouco mais fechada que os bancos privados. Então, a aprovação de crédito é um pouco mais complicada para o cliente empresário, para o cliente investidor. A gente sabe, cara. No Brasil, a comprovação de renda desse pessoal, ela não é 100% no imposto de renda e tal. Então, isso vai impactar muito, porque a caixa, ela não tem conversa. A renda é formal, ponto. Sim. Eu já tive caso de o cliente chegar, não, minha empresa, tudo gira por dentro da caixa. Isso. Só que o nosso ticket médio é um ticket médio alto. Sim, sim. E não porque eu já fiz financiamento de um apartamentozinho e foi muito rápido e tal, com o meu gerente, de chegar no nosso negócio e emperrar e não aprovar por ir para o comitê. Sim. Vai para Brasília, porque parece que passa de um milhão, vai para Brasília. Passou de um determinado... Três, quatro reuniões e não aprova. Exatamente. Na verdade, tem dois tipos de comitê que acontecem na caixa. Tem um comitê que acontecem na agência. O cliente, quando fala de caixa, chega a me dar... Tem um comitê que acontece na agência, que é, se não me engano, até um milhão... Acho que até um milhão é agência ainda. Tá. E aí acontece dentro da agência, é um comitê que envolve gerente geral e tal, e ali eles delegam ali e fazem. E quando você sobe um pouco o ticket aí, você vai ter o comitê de Brasília. Beleza. E aí, realmente, já é uma coisa que já vai demandar um pouco mais de tempo, porque você já depende da superintendência nacional e tal. Então, assim, já vai ser um processo mais moroso. Eu fico com medo de... O presidente, será que tem que participar disso também, irmão? Porque é um negócio assim... É moroso. Eu não sei se o presidente participa, talvez em alguns casos sim. Mas, assim, realmente é bem complicadinho. E eles são muito criteriosos, sabe? Porque envolve dinheiro público e tal. Então, realmente, tem que ter uma gestão um pouco mais criteriosa. E aí, começa a fechar muito o gargalo. Muitas vezes, não viabiliza o negócio por causa disso. Entendi. Então, acaba que não... Por isso que você não trabalha... Exatamente. E vou te falar, cara. Muitas vezes, a diferença na parcela que você tem ali, não vale, primeiro, o estresse disso tudo que a gente está falando aqui. Segundo, às vezes você tem que passar a sua vida para caixa, para poder... O cara já é bem atendido no Itaú. O cara já é bem atendido no Santander. Ele é segmentado lá dentro. Você falou que ele não consegue assinar em 15, 20 dias. Não, então. Mas, na vida bancária dele, já é bem atendido ali. O cara vai fazer um financiamento lá. E aí, sim, vamos lá, pegar fila e tal, porque é uma instituição pública, cara. Não tem jeito. Entendeu?